...naturamente, eu sou o professor brasileiro. Aqui nos tempos ainda não conseguiam o autógrafo quando terminarmos a festa o que será preferido estar à disposição de todos, para assinar às 8h, quando eu venho sem pressa e nós vamos agradecer também a todos o convite que foi terminado para esse dia tão especial. Nós não vamos denunciar muito o plano que parte do trabalho da alguma coisa e depois da nossa palestra com o César David. Para nós darmos uma acelerada nessas emoções que todos estamos sentindo no momento nós vamos ler uma lição do livro Maravilha de Terceira. Olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Olhos. Patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de coerrado, olhos de malice, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de trair a ansiação, olhos de perturbar, olhos de registrar mal sabedos, olhos de se corajar as tuas obras, olhos de frieza, olhos de limpação. Se aspiras no entanto, a enlouquecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre e guardarás contigo os olhos dovos a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível e impulsionar-te agora do eterno luz. Agora, posso nos pedir também uma língua do Centro União, o Oceano, e os Mélodos, que impulsam a prece inicial. Senhor Jesus, estamos em oração para agradecer neste momento e vir juntos 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 do Seu discípulo que Ele acha a terra e que tanto é feito e é feito e feito de todos nós. Francisco, Cândido, Javier, e em outras eras esteve nesta casa autografando seus livros de Deus e agora, alguns anos depois, a casa amada dos Espíritas do Brasil juntamente com uma outra casa que honra o teu nome e o seu discípulo e dança mais um livro de luz para que nós amamos sempre em nossa mente o teu amor e o teu amor e o teu fé e a do teu Espírito e a do teu Espírito e a do teu Espírito ens restar e a do teu amor e a do teu amor e a do teu amor Então, eu não senti o seu mandamento para as suas palavras também. Só algumas palavras da prevenção do nosso perigo. Vocês em Anão, um tesouro, um livro que Chico deixou e que naturalmente ele queria que cobrasse o mundo. Há correntes, eu preciso irá-lo do baú. Hoje vocês viram este acervo. Eles estavam também dentro dessas recordações do acervo. Livros que não eram indicados. Então, vocês leiam com muito carinho e verão como as mensagens são tão atuais para os dias de hoje. É tão gratificante observar e ele estudar. Então, era isto que muita gente perguntava. As mensagens estavam com vocês? Não. O livro estava conosco. Nós éramos a parceria web porque era ter autoridade maior para fazer o livro andar, correr. E, naturalmente, correr ao mundo e muitos lhe dão as mensagens gratificantes dos amigos espirituais. Agora, o nosso perigo vai nos brindar com a sua palavra. Boa noite a todos. Hoje, realmente, é um dia de muita alegria para todos nós. Nós conhecemos o casal Nena e Francisco de Alves há muito tempo. O casal Nena e Francisco de Alves há muito tempo. Nós conhecemos que nós estávamos residindo em São Paulo, na época, na direção da UZI e viemos aqui nas visitas de Chico com autógrafos e que foram momentos inesquecíveis para todos nós. Mas há uma oportunidade que surgiu no começo do ano de se estabelecer essa parceria entre a Federação Espírita Brasileira e o Centro Espírita da União para a maior divulgação das obras de Chico Xavier, que foram poderes sergidas aqui à editora da CEL, é muito importante. Hoje, a Federação Espírita Brasileira tem o compromisso de zelar e de continuar esse trabalho tão importante e histórico que foi feito pelo casal Nena e do Centro Espírita da União. e a editora da CEL e da Cultura Espírita da União. Quando vem a Lua, a primeira obra da parceria é uma obra inédita e tem mais uma inédita que virá no momento oportuno. Mas virão também os 64 livros também já editados pela editora CEL. E Chico Xavier merece toda a nossa homenagem, todo o nosso respeito. Ele é, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas para o movimento espírita de nosso país. Nós deixamos claro sempre que antes da psicografia de Chico havia muitas dúvidas, muitas polêmicas, muitas opções assim não muito claras. E após as produções psicográficas de Chico sobre orientação de Emmanuel, obras dessas primeiras e mais significativas lançadas pela Federação Espírita Brasileira, consolidaram o Espiritismo no nosso país. Deram um rumo e estimularam o estudo do Espiritismo, mas ao mesmo tempo a prática. O que Chico Xavier é a caridade em ação. Em todos os instantes, nós não podemos esquecer. Nós falamos, por exemplo, o médium Chico Xavier, mas esquecemos a pessoa, né? Extremamente humana, atenciosa e carinhosa. Quando nós olhamos esse livro, Fé e Vida, há um capítulo 21, muito interessante, dirigida aos amigos do Centro Espírita Luiz Monsar, psicografada pelo Chico, no dia 31 de julho de 1956, onde Emmanuel dá algumas orientações. As orientações que ele passa são o seguinte, concordando com a sessão de uma obra para a livraria, a Bancardec, editora, aqui de São Paulo. Mas deixando claro o seguinte, que seria integrar, entregar a uma organização espírita um patrimônio de ideias, que vem sendo produzido com destino à Federação Espírita Brasileira, que, representando a casa mágica de nossa doutrina no Brasil, nos merece o mais amplo acatamento e condicional cooperação. Mais à frente, escreveu Emmanuel, por meio dos servidores desencarnados do Evangelho, falando dessa obra do Cristo, ao passo da Federação Espírita Brasileira, é depositar impessoal de graves responsabilidades nesse sentido, podendo ser naturalmente interpelada pelo consenso dos espíritas em qualquer desvirtuamento que possa surgir de futuro, convirtindo-nos o dever de afirmar que o nosso parecer não se prende a qualquer desconsideração aos companheiros do Centro Espírita Luiz Gonzaga, aos companheiros da Leilaria Alancadeca de Torre. Então, ele dava uma autoridade à fé, para zelar pela sua moda. Mais à frente, diz Emmanuel, quando era concedida a LACRIF, a publicação de algumas dessas mensagens de forma de livro, mas ele cuidava de evitar que o livro a ser doado, a inclusão das que já foram publicadas em reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira. E ele destaca a importância que não houvesse nenhuma contenda, nenhum mal-estar entre a LACRIF e a Federação Espírita Brasileira. E no final diz Emmanuel, devemos esclarecer aos companheiros encarnados que assim agimos, em atenção aos compromissos assumidos no plano superior, no sentido de colaborar com os todos, no progresso e em antecimento da Federação Espírita Brasileira, que representa a casa de nossa causa, diante da qual nossos desejos devem desaparecer por meio da renúncia sadia, ainda mesmo quando apareçam as dificuldades de imediata compreensão com os trabalhadores encarnados que atingem e movimentam, que fez que acima de nós permanece a obra do Cristo no Espiritismo. É esse capítulo que está no livro Fé e Vida e que é, na verdade, uma obra enérgica, uma mensagem que não era conhecida, não era divulgada, ela é muito significativa. E ela tem a sua razão de ser. Se nós lembrarmos, Chico Xavier é um jovem com 21 anos de idade, em 1931, recebendo já diversos poemas e crônicas e sendo comunicados em pequenos jornais e revistas literárias, recebeu a visita um dia do ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e, na época, vice-presidente, Manuel Quintão, homem muito interessado em literatura e que, ao ler aqueles poemas do jovem Chico, resolveu ele conhecê-lo pessoalmente. E foi a pedra do corpo, acompanhou o trabalho e conseguiu, de Chico, recolher um daqueles originais e levar a proposta ao presidente da Fé, do doutor Antônio Maturio de Freitas, para que analisasse a possibilidade de publicá-las. E assim surgiu o primeiro livro psicográfico de Chico Xavier, Barnasso de Aleitura, publicado um ano depois, no dia 8 de julho de 1932. Seguiram-se muitas outras obras de Chico, sempre editadas pela Federação Espírita Brasileira. E é interessante lembrarmos que, nessas obras, variando os autores espirituais e os estilos, logo de início, surgiram obras monumentais do Espírito Emmanuel e de Humberto de Campos, o que deu origem, inclusive, ao humoroso caso, Humberto de Campos, e que a Federa e Chico Xavier ganharam no Tribunal de Justiça do Rio a causa que era movida pela família de Humberto de Campos. Que, aliás, na sexta-feira, nós comemoramos a sede sedicional do Rio os 80 anos da desencarnação de Humberto de Campos. Chico Xavier prosseguiu em seu contato íntimo com a Federa. Ia sempre ao Rio de Janeiro, jovem, participava das manhãs públicas domingueiras às 16 horas do ano, um salão da antiga sede da Federa, naquela capital, e foi lá que, no ano de 1935, estava lá o jovem Chico e, com a presença de Manoel Quintão, de Guilhom Ribeiro, que era o presidente da FEM, que deu todo o apoio para Chico, chega um jovem professor de Campos, chamado Clóvis Tavares, que lá ele conheceu pessoalmente Chico Xavier. E, logo depois, a Federação Espírita Brasileira publicou três obras dedicadas à infância de autoria do professor Clóvis Tavares, Sementeira do Coração. Essas três obras marcaram a época, em 1939, em 1942. Chico continuou nos seus contatos, indo sempre ao Rio e se hospedando na residência do presidente da FEM, do Antônio Freitas. tornou-se muito amigo, filho de Manoel de Freitas. Deus mantuiu, aliás, o personagem de um dos cartas do livro do Mundo Maior. E manteve uma longa correspondência, eu diria, assídua, mais do que semanal. Hoje é difícil a gente entender, não é? Mas, naquela época, como não tinha internet, e telefones, a gente tinha que ir cedo, marcar a hora, ficar esperando se chamar, o Chico escrevia, mais de uma vez, a doutora Tuiu, aos eus, e ela nos trocava com as condensas, e que parte dela foi publicada num livro também editado pela Federação Espírita Brasileira. Mas o carinho de Chico pela FEM era muito grande. Por volta do ano de 1946, ele ia a justiça de fora num trabalho profissional dele. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura e ia viscorear a exposição de gado, que é interessante, o Chico, com toda a cingereza dele, num trabalho com o funcionário do Ministério da Agricultura ligado às exposições de gado. mas ele não deixando de passar um telegrama avisando ao seu amigo, Manuel Quintão, que ele ia dar um pulinho até alguém. Imagina, naquela época, de trem, até de dois de fora, e de dois de fora chegar para Rio de Janeiro. Ele realmente chegou mais de dez horas da noite embaixo de uma chuva toda inicial na casa de Manuel Quintão, conversar com o meu instituto até quatro horas da manhã. Aí ele falou, eu tenho que despedir para pegar o trem para voltar para a gente fora. Então, Chico tinha essas características, raríssimas, de não dormir e de se dedicar no diálogo, no apoio, no carinho com os seus amigos. Chico, ele teve muitas visitas ao Rio e nessas correspondências foram criando ideias com o doutor de Frentas e os rios e, inclusive, de acertos e revisões de obras. Ambos tinham posições muito definidas. O doutor 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 era extremamente meticuloso e gostava dele próprio fazer a revisão dos vídeos e os rios e o fio a mesma coisa. E Chico trouxe o que metia a Emmanuel. E nós temos um antigo funcionário da Frente que foi contemporânea dessas visitas de Chico à casa de Lanturil, que trabalhava como secretária de Lanturil, que nos conta e muitas vezes lembrando discutir com o doutor 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 que era firme nas posições, bem diferente das manifestações de André Luiz. Então, esses fatos são interessantes nós sabendo da relação de Chico com a fé. Evidentemente que houve aí um momento em que, por razões que não nos competem nem devemos comentar agora, houve um estremecimento sim entre Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira no final dos anos de 1960 e que tinha a razão de ser. E hoje eu posso descer com toda garantia de vocês que Chico Xavier tinha razão. Mas eu não posso dizer porquê. Ficará para o futuro. Ficará para o futuro. Mas o Chico voltou sim à Federação Espírita Brasileira quando houve a comemoração dos 40 anos do lançamento de Parnasco da Anicônia. E ficou três dias lá no departamento editorial autografando livros. Porque aqui dito do presidente da PESA, ele estava autografando livros para serem depois doados, entregues às pessoas. Então, três dias lá no meio de edificação dele. Como esteve também na sede da FED na época de construção em Brasília, em janeiro de 1973, participando de um encerramento de uma reunião com o Conselho Federativo Nacional da FED. e lá ele recebeu uma mensagem de Emmanuel e de americano do Brasil, o outro Espírito. Então, depois disso, Chico mantém ainda contato com a FED e, inclusive, ele era extremamente vicioso das suas responsabilidades e fazendo um registro de cartório de todas as doações de direitos autorais e mantendo um grande respeito. Particularmente, eu tive a honra de conhecer e visitar Chico Xavier durante 20 anos, durante cada três, quatro meses, nós íamos com a minha esposa e alguns filhos, um deles, inclusive, que está aqui presente hoje, que era bem pequeno na época, nós íamos a Uberaba, lá na Comunha Espírita Cristã e depois o grupo Espírita da Prece. E, uma daquelas vezes, na madrugada, porque o Chico pedia que a gente ficasse até o final, escutando o Diálogo dele. E nós aprendemos muito com o Chico só de ouvir os Diálogos das pessoas que ia receber na vida. e essa Banióide, às vezes, terminada, vai sair lá da Comunha, deixa ela sair do domo Espírita da Prece. E, numa dessas vezes, ele, sem maiores explicações, soltou o mal-estar que ele teve em determinado momento com a própria Prece. Mal imaginada, eu, que estaria escutando aquele doido sem saber que 40 anos depois eu estaria na posição do presidente da fé. Então, hoje, nessa condição, nós temos um grande compromisso, que é de divulgar as obras psicográficas de Chico e de estimular o seu estudo no Brasil e no mundo. No Brasil, nós estamos ampliando à medida do possível as edições das obras de Chico procurando adequadas as condições de modernidade, mas também em nível de conceito espírita internacional. Nós temos já uma quantidade imensa das obras psicográficas de Chico que só começaram a ser publicadas no exterior pelo CEI apenas no ano e no nível de 5, mesmo que é muito recente, com o trabalho do Nestor Masotti, que era secretário-geral do CEI. Mas antes, era feito pela mensagem padrenal, uma editora da Venezuela que agora por uma série de razões nós também assumimos o compromisso e afirmamos o convênio no sentido de apoiar e de garantir a continuidade da mensagem padrenal que faz um trabalho belíssimo de todos os países latino-americanos. para vocês terem uma ideia nós conhecemos quase todos os países de língua hispânica das três Américas e em toda parte de todo o centro lá está presente uma obra de Chico Xavier e a mensagem padrenal de cortesia. Sempre foi doação por parte do proprietário da editora e não apenas dos centros ele faz isso nas escolas nas penitenciárias então é um trabalho de altíssimo valor guiado em cinco anos. Então hoje nós referenciamos a obra psicológica do Chico Xavier o grande trabalho dele e eu posso dizer a vocês que nós temos não só um carinho muito grande pelo seu trabalho e temos a certeza porque são vários médicos que nos falam da presença continuada dele na recuperação espírita brasileira. Inclusive na semana passada o Mariano Lúcio Ismael nos estávamos em janeiro houve uma manifestação psicofônica dele muito interessante falando algumas coisas que nem o médico sabia mas que eu sabia relacionada com a questão dos livros dele na fé e até ele falando da liga dele de Fone Pereira que também passou na mesma época por algumas dificuldades então foi uma mensagem autêntica belíssima mas eu tinha o sonho de confirmar a autenticidade das informações que eram prestadas ali então hoje quando nós comparecemos no Centro Espírita União que sempre foi um marco não só da capital paulista pelo seu trabalho que é feito aqui fisicamente para o Brasil inteiro pela sua editora deixando registrada a nossa homenagem o nosso respeito e reafirmando o compromisso que todos nós temos com essa mensagem de Emmanuel que está anotada nesse capítulo 21 do livro Fé e Vida mas que também foi interessada em outra oportunidade a um grande pesquisador Silvino Cardoso Abreu que nós estamos também procurando apoiar os seus familiares no sentido do resgate e do apoio a toda essa memória Chico Xavier é para nós o maior brasileiro de todos os tempos de acordo com a anotação da TV há dois anos atrás mas mais importante do que isso ele é o grande exemplo de renúncia de amor e de aralto do mundo espiritual para todos nós que ele e seus espíritos que orientaram durante a sua nova jornada possam continuar a nos ajudar a todos para que cada um dentro das nossas possibilidades possamos fazer a nossa parte como servidores do Cristo nós estamos felicíssimos com a minha do Sérgio Perri das suas palavras e dessa força e essas palavras que estão dando demais do trabalho e nós vamos então observando antes porém chamamos a beijos nós pedimos a licença quebrando um pouquinho essa rotina tão vestida mas continuando na linha a visão dessa semana nós teremos trabalhos normais na casa hoje é a última segunda-feira de trabalhos na casa vestida no pedido encerramento dos trabalhos das segundas-feiras mas até aqui na feira os trabalhos conseguem ir a mais e no sábado nós teremos uma nossa organização e todos estão combinados para vir naturalmente para contribuir com um salgado doce de vidas de gerantes e terá o que ele também entrega das sacolas e os presentes das crianças dos assustivos da casa espírita e nós esperamos ver os então depois desse período no dia 10 de janeiro quando retornamos as atividades manais quando terminamos então o trabalho daqui nós pedimos que quem deseja fique e para pegar a forma que nós estamos aqui nesta noite agradecemos a todos o desejamos feliz Natal a todo mundo com muita alegria muita saúde e muita paz um ano novo cheio de esperanças né que a obrigação do Espírito é ter esperança nós estamos encerrando pedindo a Maria que nos conduz a nossa prece Senhor Jesus nós te agradecemos mais uma vez as bênçãos infinitas de termos conhecido nessa encarnação com nosso Cristo e que possamos Senhor viver a vida com a fé raciocinada que nos ensina o nosso Mestre e que teremos como exemplo a humildade do querido Chico e o conhecimento através de uma vida repleta de trabalho e dedicação e fidelidade aos Espíritos Senhor nós te agradecemos uma noite com esta lembrando que a felicidade quando passa primeiro deixa uma saudade tranquila sem lágrimas e sem desespero por isso Senhor a saudade que nós sentimos do querido amigo é tranquila e será sempre a dicação argentina de ontem e hoje e de amanhã muito obrigada hoje não teremos espaço e aí e aí Obrigado.